Jejum de dopamina virou moda, solução pra tudo, e de fato, ele tem alguns benefícios sim, mas a gente precisa tomar alguns cuidados porque ele tem um lado positivo, mas ele tem um lado perverso, que inclusive acontece comigo. Jejum de dopamina virou uma prática e um tema comum nos vídeos de YouTube, simplesmente trazendo como se fosse uma fórmula pronta pra que você implemente e automaticamente resolva sua procrastinação, preguiça, falta de foco, muitas vezes trazendo de uma forma muito simples ou até simplória. Aqui a ideia é efetivamente ter um guia completo pra que você efetivamente entenda se o jejum de dopamina, em primeiro lugar, ele é pra você, como ele funciona, e também se existe algum rigor científico, ou ainda, será que o jejum de dopamina reprograma o seu cérebro, propriamente dito? No fundo, a gente vai passar por estes seis itens. O que é o jejum de dopamina? Cinco situações pra você, de fato, utilizar, como você faz na prática, quais são os benefícios, quais são os cuidados, e a pergunta derradeira, ele realmente reprograma o seu cérebro? E quando se fala, portanto, de dopamina, essa é a hora de você liberar a minha dopamina. E como é que você faz isso? Clica aqui embaixo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações, e mais do que isso, deixa a sua opinião atual sobre o jejum de dopamina antes mesmo de me ouvir. Combinado? Então deixa aqui embaixo e vamos para o primeiro ponto. O que é o jejum de dopamina? Em primeiro lugar, jejum de dopamina é uma prática que ganhou muita atenção, como se fosse uma forma de reiniciar, ou até desintoxicar, o sistema de recompensa do cérebro. A ideia central por trás dele é se abster temporariamente de atividades que liberam grandes quantidades de dopamina, como, por exemplo, redes sociais, assistir a vídeos, jogar videogames, comer comidas doces, entre outros. O objetivo é tornar as atividades mais simples e, por conta disso, menos hiperestimulantes, fazendo com que elas voltem a ser gratificantes novamente. Essa é a ideia por trás. Então o jejum essencialmente é como se fosse uma pausa nas atividades que liberam grandes quantidades de dopamina para permitir que o seu cérebro respire e retome a um estado mais equilibrado de funcionamento ou, como alguns acham por aí, reprogramar o cérebro. Mas eu vou te dizer aqui o efeito que de fato ela gera e o que é realmente reprogramar o seu cérebro. Vamos então para o item de número 2. Para quem é este jejum de dopamina? E é muito fácil você avaliar. Imagine só você, na sua rotina diária, inundado por notificações e estímulos constantes. É exatamente assim o dia a dia da maior parte das pessoas. Agora, por outro lado, imagine só a paz e o foco que você sentiria se você de fato pudesse se isolar disso e resetar esse caos e viver numa vida zen, sem estímulos nenhum. O jejum de dopamina, portanto, ele tende a ser mais relevante para as pessoas que sentem uma certa dificuldade de se concentrar, pessoas que não conseguem ficar calmas ou até ficar paradas. Zen. Isso é algo que absolutamente incomoda as pessoas quando elas estão muito ativadas e, por conta disso, elas sentem muito mais estresse, muito mais ansiedade devido a esse excesso de estímulos ou ainda muita gratificação instantânea. Então, aqui, eu quero deixar uma lista de cinco situações e cinco tipos de rotina que poderiam considerar essa abordagem interessante. E eu quero que você coloque aqui embaixo, de um a cinco, quais que de fato conectam com você. Estilo de vida número um é uma vida digitalmente saturada. Pessoas que passam muito tempo em redes sociais, em jogos, navegando na internet e sentem que isso está negativamente afetando a sua saúde mental, a sua concentração ou o seu dia a dia. Se você é desse tipo, coloca aqui embaixo o número um. Segundo tipo são as pessoas cujo trabalho requer um foco prolongado, ou seja, profissionais cujo trabalho exige ali longos períodos de concentração que podem, portanto, considerar útil, resetar o seu sistema de recompensas para que eles consigam, de fato, estar ali muito mais concentrados por muito mais tempo. Terceiro tipo são pessoas com um estilo de vida mais sedentário, aqueles que encontram mais prazer em atividades que requerem pouco esforço físico, porque, ah, que preguiça de falar. Essas pessoas podem usar o jejum de dopamina para reajustar a sua apreciação por atividades mais ativas, por exemplo. Quarto tipo são pessoas com alta exposição ao estresse, indivíduos que estão constantemente ativados, neuroativados, estressados, ou seja, eles podem considerar útil se desintoxicar de estímulos adicionais para que eles possam, de certa maneira, se acalmar. E por fim, o quinto tipo são pessoas, de certa maneira, com comportamentos compulsivos ou até vícios, pessoas que lutam contra vícios ou até certas compulsões no dia a dia podem, sim, se beneficiar nessa tentativa de tirar o prazer e sentir prazer em outras coisas do dia a dia, de certa maneira, deixando de lado aquilo que vicia, aquilo que é a compulsão do dia a dia. Vamos, então, para o terceiro componente, que é como se faz um jejum de dopamina, uma vez que você identificou se realmente ele faz sentido para você ou se simplesmente você quer tentar e ver como é, ver se vai funcionar para você sentir os benefícios. Eu já adianto uma coisa, não é assim, eu fiz um dia e automaticamente eu vou sentir grandes diferenças. Talvez você sinta, mas a ideia é que realmente você torne isso, de certa maneira, uma rotina em que você escolha as melhores horas e momentos para você repetir essa atividade. São quatro etapas para você implementar na prática. E a primeira etapa, naturalmente, é você identificar quais são estes estímulos, ou seja, quais são os elementos, atividades ou até hábitos que estão ao redor de você, que de certa maneira são altamente estimulantes ou até potencialmente problemáticos para você, e eles podem incluir o uso de redes sociais, assistir a vídeos, videogames, consumo de alimentos ricos em açúcar e por aí vai. Ou seja, aquilo que de certa maneira desperta um prazer artificial, não natural para você, ou seja, te hiperestimula. Segunda etapa é você estabelecer um período de tempo. Você vai decidir por quanto tempo você quer fazer o jejum. Tem pessoas que optam por um dia inteirinho. Tem pessoas, inclusive, que optam por períodos mais longos. De repente, uma semana inteira sem o celular, uma semana inteira sem as redes sociais. Obviamente, vai ser muito mais difícil você implementar isso. Comece pequeno. Comece, talvez, com uma hora no celular, no modo avião. Para muita gente, isso já vai ser uma tortura gigantesca. Mas repare aqui um parênteses, você naturalmente vai começar a reparar em coisas que você não reparava. Olha só, a cidade tem passarinhos, cara. Que coisa legal. Nossa, um pôr do sol. Tem sol aqui. Que coisa fascinante. Arco-íris. Existe isso. Não é só nas séries. E por aí vai. Ou seja, o seu cérebro tende a ir para coisas que muitas vezes ele até tinha esquecido da existência. Terceira etapa é, antes de começar, prepare-se. É importante que você se prepare antes de começar. Como é que você faz isso? Você escolhe a sua rotina. Você informa as pessoas próximas a você que você está planejando fazer isso. E efetivamente, isso também pode afetar até a sua disponibilidade ou até a sua comunicação com aquelas pessoas. E além disso, prepare atividades mais simples e menos estimulantes para você fazer durante o jejum. Porque senão, você vai ficar ali quase que com um processo de loucura. Não tenho nada para fazer. O que eu faço? Aí você olha para o celular desligado e você fala, eu preciso olhar aquilo. My precious. E aí você começa a entrar no estado de loucura. Ou seja, escolha antes quais são as atividades que você vai colocar no lugar. Talvez ler. Talvez escrever. Talvez caminhar. Conversar com a pessoa que você convive. Ligar para os seus pais, para os seus amigos. Coisas que de fato você sabe que deveria fazer. E a quarta etapa é, naturalmente, executar o jejum. Colocar a mão na massa. E durante esse período, vá tentando adicionar todas as atividades que você identificou como problemáticas. Talvez comece com apenas uma. Depois adicione uma segunda, uma terceira. Ou, quiçá, aumente o período. Ou seja, você vai ampliando o seu período de jejum. E treinando o seu cérebro. Para que realmente você consiga fazer essas atividades mais naturais. que não envolvem essa gratificação instantânea ou até artificial desse mundo hiperestimulante que nós vivemos. Mas André, o que de fato é benefício? Realmente faz sentido fazer tudo isso? Então vamos para o item de número 4. Os benefícios relatados do jejum de dopamina são principalmente declarados. Já que a pesquisa científica sobre o tema é bastante limitada. Então, primeiro ponto. As pessoas declaram melhoria de foco. Porque quando você se abstém de atividades que oferecem essa gratificação instantânea. Algumas pessoas dizem que encontram mais facilidade para se concentrar em tarefas que requerem um esforço mais prolongado. Além disso, mais satisfação em atividades simples. Ao fazer esse tal reset do sistema de recompensa. As atividades mais simples, como ler um livro, caminhar, podem se tornar muito mais gratificantes. Além disso, redução de estresse. Algumas pessoas afirmam sentir menos estresse, menos ansiedade, quando reduzem os estímulos constantes. E essa gratificação imediata. E isso faz bastante sentido, porque no fundo, quanto menos estimulado for o seu cérebro, mais calmo ele tende a ficar e menos propenso ao estresse e à ansiedade você fica. Outro elemento é melhor qualidade de sono. A ausência de telas e a redução de estímulos pode ajudar e melhorar a qualidade do sono para alguns. E a melhoria do sono ainda potencializa todo o restante, porque você fica muito mais concentrado, você fica muito mais presente. Ou seja, é um círculo virtuoso, positivo. E aí tem um que é muito interessante. Autoconhecimento. No fundo, esse tempo longe das distrações e desse monte de estímulos pode te oferecer um espaço para reflexão, para autoavaliação, para perceber coisas em você mesmo e permitir que você entenda melhor as suas necessidades, os seus jeitos, os seus desejos e entender muito mais a si mesmo. Outro ponto é a redução de comportamentos viciantes. Isso foi declarado quando você interrompe esse ciclo de busca por gratificação instantânea. Algumas pessoas relatam uma diminuição de comportamentos viciantes, como, por exemplo, o uso das redes sociais ou comer compulsivamente. Então são benefícios que, de fato, fazem parte do dia a dia das pessoas que praticam isso. Mas eu quero saber de você. Primeiro, qual mais te interessa? E se você já coloca em prática o jejum de dopamina, eu quero que você coloque aqui embaixo nos comentários quais são os benefícios que você sente. Porque aí a gente pode aprender um com o outro. Agora, eu quero falar também sobre os cuidados. E esse é, no fundo, o meu maior problema. Eu, André, eu faço algo que não gera dopamina não é por dias ou semanas. Eu, literalmente, faço por décadas. No fundo, a dopamina é pra ser um sinal de você e do seu cérebro. É como se fosse um caminho de comunicação química. Eu aprendi a controlar esse caminho de buscar dopamina. Até porque eu sei que isso é o que muitas pessoas querem, esse controle do caminho pra buscar dopamina. Mas eu sugiro que, mesmo que você consiga, que você não aplique a tudo. Por exemplo, projetos temporários. Tá tudo bem você fazer isso. Inclusive, é ótimo. Mas faça por tempo limitado. Por exemplo, quando eu fui fazer o meu mestrado, eu tinha tanta coisa pra fazer que eu virei uma máquina. O mestrado em Londres, em neurociência, não é, talvez, igual aos que são no Brasil, que você consegue equacionar melhor as coisas. Lá a demanda é muito intensa. Quando eu converso com outras pessoas que faziam mestrado por aqui, era simplesmente incomparável. E eu precisava, literalmente, de duas horas, todos os dias de dedicação. Todos os dias, por três anos. Então, no fundo, o que eu deveria ter feito? Tirado alguma coisa da minha rotina, mas eu não fiz. Eu simplesmente adicionei um mestrado em uma rotina que já era bastante intensa. Então, o que eu realmente precisei fazer era virar esta máquina. O caminho era o meu escritório. As refeições viraram o escritório. O banheiro era o escritório. Tudo era momento pra que, de fato, eu conseguisse encaixar as coisas. E eu não tinha respiro. Eu não tinha momento de descompressão. Por três anos, eu fiquei tão na pegada que me incomodava não fazer nada. Me incomodava descansar. Me dava sono. Ficar com a minha família, por exemplo. E eu não preciso dizer quão ruim é isso, não é? No fundo, a vida, ela é uma equação. Se você faz isso por uma fase, por conta de um projeto, de alguma coisa que é muito importante pra você, e aí você decide abrir mão de outras coisas importantes em prol deste algo maior temporariamente, tudo bem. Você vai, de fato, conseguir atingir coisas que poucos conseguem. Mas não deixe isso durar. O prazer de ficar parado. O prazer de não fazer nada por escolha própria. O prazer de descansar. O prazer de ficar na natureza. O prazer de ficar com a sua família. Você, no fundo, precisa equacionar aquilo que realmente são prazeres que você quer manter na sua vida. Não tente aplicar o jejum de dopamina pra absolutamente tudo. Tem gente que me diz André, eu quero aplicar o jejum de dopamina pra eu não sentir prazer nas coisas e só fazer o que eu tenho que fazer. Pois bem, você não é uma máquina e eu já fui por um tempo e eu não recomendo. O que, de fato, nós temos que fazer é, sim, saber a hora certa das coisas. A hora de acelerar e a hora de rebalancear. A gente tem que acelerar, mas é como num carro. Você acelera, depois você pisa na embreagem e muda de marcha. E depois você volta a acelerar. É exatamente esta equação que nós temos que aprender. Então, esse, pra mim, é o grande cuidado. Porque, no fundo, há hora pra tudo na nossa vida, inclusive pra ficar no celular, inclusive pras redes sociais, e, inclusive, pra isso que é rotulado como prazer supérfluo. O que eu te sugiro é que você escolha a quantidade de cada uma dessas coisas. E aí, sim, você aplique se você estiver dosando a sua própria equação, a sua escolha de como viver a sua vida de forma errada. Não deixe que alguém diga pra você qual é a sua forma de viver a vida. Se você escolher, é a sua escolha, é a sua vida. Ninguém tem o poder, ninguém tem o direito de dizer que a sua vida está certa ou errada. É a sua avaliação que vai te permitir chegar nesta equação. E agora, portanto, fica a pergunta final. Esse tal de jejum aí, ele reprograma de verdade o cérebro? Em primeiro lugar, reprogramar o seu cérebro não é questão de simplesmente resetar o seu sistema de recompensas como se fosse possível apertar um botão e, automaticamente, o seu cérebro é outro por conta de algumas horas que você fez algo de diferente. O cérebro, ele se forma ao longo de tempo. Ao longo de toda a sua vida, você foi criando e fortalecendo padrões. O que são, portanto, padrões? São hábitos, atitudes, comportamentos, vícios, coisas que você faz inconscientemente, coisas profundamente enraizadas em você. Isso é algo que um jejum de dopamina não pode fazer sozinho. Na verdade, você precisa da dopamina pra você reprogramar o seu cérebro. Não há como você criar um padrão sem a dopamina. Então, fazer um jejum de dopamina cujo conceito é tirar a dopamina não vai permitir que, de fato, você reprograme os seus padrões porque você criou os exatos mesmos padrões através da dopamina. Como é que você quer criar novos sem ela? Esquece isso. Primeiro que é ilusão tirar completamente a dopamina. Mas, mesmo que fosse possível, você não criaria nenhum novo padrão. Então, resumo, o jejum de dopamina ele é muito mais uma certa maneira de você sentir um alívio, uma certa maneira de você sentir um efeito no curto prazo ou até um certo placebo. Ou seja, ele sim vai te trazer um efeito ali de curto prazo, um certo alívio, mas ele não traz mudanças profundas, arraigadas, duradouras, não muda padrões cerebrais, mas, no fundo, ele tem sim um lado bom, que é te fazer dar valor as coisas pequenas na vida que, cedo ou tarde, a gente vai descobrir que são as coisas mais importantes. Aquelas que a gente renega, aquelas que a gente fala depois eu faço, em geral, são as que a gente sente falta. E agora eu te pergunto, você vai tornar isso uma prática no seu dia a dia ou pelo menos você vai tentar? Comenta aqui embaixo. Queria muito saber o que de fato você achou desse episódio, o que você achou do jejum de dopamina e também, se você curtiu, deixa o seu like aqui, compartilha com outras pessoas e, no fundo, uma das coisas mais importantes para que, de fato, você tenha controle da sua vida mais do que jejum ou qualquer outra coisa, sabe o que que é? É tomar decisões. E é isso que eu vou te ensinar nesse vídeo aqui. Aprenda a tomar decisões difíceis. Então, clica aí e a gente segue a partir de lá.